Terima kasih. Bora vinha, bora vinha Pé do goi Pé do goi Depois vem Gustavo Alves Depois de Gustavo Alves Vem cara de choro Depois de cara de choro Vem Tamires Depois de Tamires Vem Jonas Silva Bora, bora Bora cuidar Bora, bota o boi pra descente Põe o lugar daqui Valeu boi pra dupla Vem Gustavo Alves Depois Gustavo Alves Em cara de choro Vem Gustavo Alves Em cara de choro Depois Gustavo Alves Tem cara de choro Depois de cara de choro Também depois de Tamires Vem Jonas Silva Bora terminar Para começar a segunda rodada Menino Bora Gustavo É a terceira, Gustavo Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora se acabou o combustível e não tem mais bora, bora, bora bora, bora, bora Gustavo, bora Gustavo não perde tempo não não, não é chuveiro, a chuveira vem bem aí a chuveira está bem ali, que não diz rapaz aqui, bem ali do outro lado da serra é bem ali embaixo chega lá aí se chuveiro, acaba a férias eu não vou botar a calda bora, 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 não pode respirar não não, não mute não bora Gustavo, aperta, aperta bora, 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 bora caminhão é rebota, ele do carral dele é bonzinho é pé durinho, mas é bonzinho é pé durinho, carralinho carralinho ele é bonzinho é bom ele? é, é bom é bom ele? é, é bom aí ele puleu para trás ele ouve tudo ele ouve tudo é bom e ele também não é ruim do boy, não eu saio logo do mês e aí é um tratador eu, eu pego uma criança oito meses de nascido, ô olha ele querendo, ó, ó, ó como é que ele pede, ó, engolinho é cachorro e vela preta Não posso falar pra ele. Ah, Magali. O que que eu disse? Ainda bem que eu nem vou acender. Valeu, boi. O que que eu disse? Bora, cara de choro. Eu já tenho experiência na vida aí. De boi de cara de choro vem Tamir e depois de Tamir vem. É o tamanho desse aí também. Jonas Silva. Meu cara não é o tamanho desse aí também. O tamanho não é documento não, que eu vou dar coragem. Ai não. Meu cara aí... Bora, cara de choro. Bora, cara de choro. Bora, cara de choro. Segura, segura aí. Bora, cara. Bora, cara de choro. Encosta em pé de boi. Bota e derra. Agora representando Belmonte. São José do Belmonte. Não dá pra manchar? Derra da simbola. Nem bateu, Bruno. É bom. Esse caralho ali é bom. Ele é bom. Ele já vem correndo. É bom. Foi o senhor que fez mesmo? Oi? Eu acho que foi. Acho que foi. Depois já pode entrar Tamir e Tamir. E depois de Tamir pode entrar... Dona Silva. Aí nós começa outro rodês, o outro... O outro e o outro. Então ele me chamou pra ir lá. Rolar, se todos quiserem. É perigo esse carro ali. Bota é botão. Esse dele aí não é? Bota é botão. Esse daí também. De fita de coca aí também. Bota é botão. Aqui é bom girar na pé. Bora! A preocupação. Foi Zé Lézali viu? Valeu, foi pra cara de show. Oureca de segura. Cara de show. Ele pensa que... Ficotada é rapadura. É rapadura. Ficotada é rapadura. Depois de Tamir já pode entrar Jonas Silva. Aí vem a Amazona Tamir. Aquela que representa as mulheres. A beleza do Brasil e do mundo todo. Se ela enganchar o binóquio... Se ela olhar assim aí. Tem cara de ser bom demais. Eu acho que ela vai ficar muito chão. Vai dar certo. Bora Tamir, bora Tamir. Poxa, oxa, oxa, oxa. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem aproveitamento pra Tamir. Opa! É que o carralinho toda hora vem pra cá e vai pra lá nesse tom. Desça a pessoa que a gente vai acabar com a pente doido. Depois derruba o boi que a gente cai. Bora João Antílio. Eu só passo em moto. Vem que lhe é? 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 Vem que todos esses que estão fá雨 была pra lá em frente. Carralho da woda. Ahem inimigo do bilhão. Carralho da woda Carralho da woda. Entra aí da... Entra aí da 5 carreira. Rupa, rupa. O que vai fazer? O que vai fazer? Galope, galope. Pode entrar em seguida aí um leguinho do mundo novo. Leguinho do mundo novo na seguida. Deu um cartão dela. Correu lá em botinha. Cheguei em casa, parei a vida. Aí Jonas Silva descendo, já vai na cauda do Boi, já passou a volta. Controlou. Trabalho perfeito. Jonas vai para as faixas, chama no braço direito. Aquele do Boi Desec, ele é brincade. Zero. Oxê. Voltou agora, a primeira edição foi. É, é. Dá de botinha para cá. Cavalo de estrada, estrada de gente. Encontra um prado, um taco de carreira bom daqui. Não perde a caleta aqui. Carvalho de estrada. Carvalho de estrada. Carvalho de estrada. Carvalho. Amigão. Carvalho de estrada. Carvalho de estrada. Totes***. ui Lando de estrada. Aguindo. Vamos na Calmeja. O Ricardo está tão caro Não é a rua isso É calma, neguinho Opa, neguinho Opa, neguinho Opa, neguinho Opa, neguinho Opa, neguinho Opa Opa, neguinho Opa 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 Fora Daniel Silva Em cara de churro pode entrar Daniel Silva Opa, neguinho Por isso que eu tenho que ter um succinho Uma outra cara de churro Ganso vai por retornar é minha chuva vem já e nós no meio do mundo o boi tá valendo o boi tá valendo o boi tá na contramão na contramão é multa deixa o boi correr o boi ainda não virou é atacado olha como é que tá a rua agora zero para a dupla tem aproveitamento atenção escritório se tiver mais algum tempo feito aí manda para cá que tá acabando cuida cuida fica naquele rapaz tá lá no velho santo tô doido para saber um doutor e e aí A Rodilé e o Rafael foi em seu lugar. Olha a cara de fogo, olha a cara de fogo. Ele que representa Rafael Silva. A cidade da Vida Esperança. Do nosso chambonês, hein? João José. Sem aproveitamento, Paduca. Eu não mando esse erro não. Eu sou pequeno, mas sou a verdade. Não tem direito de errar. Não tem direito de manter no erro. Não tem direito, o filho. Não tem direito, meu filho. O cara não deu. Não deu. Só puliu. Correu. Bora cá de fogo, bora cá de fogo. Valeu boi. Valeu boi pra dupla. É enorme, né? Tá clássico. É, eu não ajuto ninguém, eu tô fazendo minha parte. É, bota um boi dentro. Nem só por um, nem só por outro. Tô fazendo minha parte, meu serviço. Agora pronto, se eu adular, eu adular a painha também. Aí eu vou botar a faixa lá por acolá, melô. O peito. É, é, é. Os dedos de lá, né? É, eu acabo de todo pra dormir. E só escuta a roda de neve de rumo. É, rico-de-pessoal. É, poxa! E agora que eu sou, né? Vem pra cabala ser a roda de neve, e queimou no tuíto. Vem pra cabala ser a roda de neve e queimou no tuíto. E tá só com tuíto agora. Alô, negão de Zé de Caldo Ei, negão, tá na coceirinha Ei, Steninho Negão, tá na coceirinha Pra dar uma carreira Tá assim, ó Ele tá se coçando Tá se coçando muito, negão Eu vou te reteitar, derretudo, viu Tá se coçando ali Tá se coçando pra dar uma carreira, né Da hora, ei Da hora que não tá Daí Zé Lá vem, lá vem Olha, Daniel Silva desvendo aí Já controlou o trabalho perfeito A dupla, já vai ficando aí Foi violento, foi violento Ô, amigo, que sabe aproveitar a chance Ai, Daniel Silva, chama no braço Ele entra, o meu de Zé, que lembra? Passou tá bom, né Mas reparei Já passou mais de 50%, volta por dentro Garrotinho da muleta Aí, barrudinho, barrudinho Já pegou pra sua volta Aí, controlou o trabalho perfeito da dupla Ele já vem do lado do Nael Aí, barrudinho Tem que fazer, valeu, barrudinho Trama no braço de outro É Sem bebedor, piolho Ninguém que sabia que era Que tava mais dentro dos dois, não Comecei a mandar pra ir Pio interno, tá bom Mas depois ele mudou Com a armada de piada Pio, quatro negócios Esse que derrubou de uma esquerda Duas Quatro É que ele só se derrubou As quatro senhas dele foi com a terra Foi não Olha não O homem tava ruim, viu Agora ruim, vem, sabe Ele foi Ele foi Esse que é a bachamada É Ele é da qual A gente vai descendo as azeitas Já vai na calda do Bojá Passou, controlou Chama no braço Direito Vai desce, equilíbrio Valeu, oi É, nego Duro Você é Descente, já vamos Vamos ver Descendo aí Para o Daniel Silva Aí, autorizou o garçom Daniel Silva Já vai na calda do Bojá Pegou, passa a volta Controlou Trabalho perfeito da dupla Daniel Vem passar Já chama na mão Direito Vai desce, equilíbrio Valeu, oi Capa da mão Saiu Saiu Olha lá 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 Agora já tem que arrumar Ele deu a servir Olha lá Só tem cagada aí Não tem cagada Nós estamos O que foi? Não, só sai do lugar aí Se eu vira aqui Eu arrumei Eu arrumei três vezes Olha O meu foi isso aqui Olha lá Olha lá É Alguém Olha lá É Ali Já pegou Passa a volta Controla Vai passar Checha Ela nem viu Onde pernas O que é isso? O que é isso? Tem uma alazãzinha bonita! Olha o ferro do gado a pular aqui, olha! Onde está pular perto do carro do gado a pular uma parousa aí? Fala Anaíra! O carro que subiu é uma terra do Rio, e aí tu vê que a cama não pegou... Vambuí do Soel, foi? Vambuí do Soel, foi batendo aqui, vambuí, reviu o gol e decidiu que o goi valeu. Aí, Zé, aí, bota pra cá, separa do valeu. Isso aqui já tem um vídeo, valeu. E essa aqui, Zé. A minha era todo dia, sei que eu não perdi a hora de caurei. O trabalho que dá é pra pegar o homem, faz de um barco batalhado. Quem, Rafael? Tem uma ruim de sequência aqui pra sair do público, velho? É que só. Não, porque o pai diz que a hora está passando assim, eu tenho isso.